Doce Lar, móveis em madeiras e antiguidades Aqui em Pissarras Muita coisa interessante, muita coisa antiga Bem legal aqui galera Vale a pena vir conhecer Onde que é o lugar aqui? Como é que chama? Pissarras Pissarras né Pissarras mas eu não sei Por fim você põe isso aqui na semágena Doce Lar, móveis em madeiras e antiguidades Ademir Borba Borba é parente da Katia Borba Tem muita coisa no ar Tem muita caneta Não dava 5 certinho Não dava 5 certinho E eu tenho igualzinho Ó esse aqui não dava 5 certinho Eu vou ter um pouquinho direto Quantos que é? 20 filhos 20 filhos Tem melhor, igualzinho Igual mesmo, igual Eu queria ver assim Segure aqui Aí galera Quanto luz Quanto luz Muita coisa Muita coisa E aí Um... E aí Um... E aí E aí O que eu não tá bom Meu Deus, tem muita canela, muito, muito, muito bonita. E aquela câmera, ó, antiga? Quer dizer, tá aí? Tá ali e tá aqui. Ó, vou deixar ele e olha o nível. Olha o nível da pessoa. Olha o nível da pessoa. Nível, nível. Meu Deus, então vamos. Esrola bem pra não perder. Olha a mala ali pra você que vai viajar. Bagageiro de moto. Você não ia pro State? Não, só com o capacete. Olha o capacete, cara. Olha o capacete, massa aqui, cara. Até o capacete, de tudo, de tudo, cara. Sério? Não, mentira. Meu, aqui fora ainda tem mais um monte de coisas. Serviços de corte, dobra e calandra de chapas. Atua em projetos sob medidas. Só umas montagens. Tem uma TV bem nova aqui. Olha, pra começar muito bem a nossa tarde, tem uma hora direto só de música. Bora, mano.